A cerimônia de ação de graças conduzida pelo bispo diocesano Dom Edgard Xavier Hertel foi realizada no pátio da APAC. Contou com a presença dos recuperandos em regime semiaberto e fechado, voluntários da instituição e religiosos franciscanos. Esta não foi a primeira vez que Dom Edgard celebrou uma missa com os recuperandos. Essa consciência de separar a pessoa do delito, como diz, ou daquilo que cada um traz sobre suas responsabilidades, a nós não cabe o juízo. Existem ambientes para isso, mas nós temos também o juízo de Deus, que é sempre a misericórdia. Deus jamais desistiu da humanidade. Embora a humanidade tenha pecado, nós somos pecadores, mas Deus, através de seu filho Jesus Cristo, não desiste do ser humano. Então a APAC tem essa missão. Ela é um serviço evangélico, de cuidar das pessoas, mais do que se importar mais com a pessoa do que com seus pecados. A participação do Bispo Diocesano na celebração marcou o aniversário de 10 anos da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que será comemorado no dia 22 de julho. Muitos e muitos homens já passaram por aqui. Então eu te digo que a recuperação tem sido muito especial. Ela tem acontecido porque a gente consegue reinserir esses homens na sociedade e nas suas famílias. E tem feito, assim, mudanças realmente na vida dessas pessoas. Nelly Ariotti Frosa, presidente da APAC, descreve o funcionamento das atividades dentro da organização. Nós temos aqui vagas no regime fechado e semiaberto. Então no nosso regime fechado, além da labor terapia, eles têm oficinas, canteiros de obras, que eles trabalham para algumas empresas, aqui nas dependências ao lado, no regime fechado. E no semiaberto, eles saem todo dia para trabalhar em empresas, que têm convênio com a APAC e retornam à noite para pernoitar. Lembrando também que muitos destes nossos recuperandos, além de saírem para trabalhar, eles fazem cursos, inclusive na UTF-PR. E muitos estão no SENAC, no SENAI, então eles também estão tendo oportunidade da escolaridade. Nossa equipe entrevistou três recuperandos e cada um deles compartilhou o significado que a APAC tem em suas vidas. É um trabalho muito bom, a gente tem bastante espiritualidade. Nós oramos cinco vezes ao dia, nós temos tratado como dignidade, como um ser humano de verdade, que dá para ver que nós podemos mudar de vida, sempre temos que trabalhar isso. Eu acho que aqui é uma instituição muito boa, que nos ensina isso, que nós devemos se arrepender de nossos erros e sempre buscar sermos pessoas melhores e que nós somos capazes sempre de mudança de vida. A APAC, ela nos mostra recuperar nossos valores familiares, nos mostra ter mais responsabilidade, ter disciplina. A gente tem bastante estudo, a gente ocupa a cabeça o dia inteiro com trabalhos e é um plano de Deus na nossa vida. Tenho certeza que a sociedade, o que fazem por nós aqui, de nós poder se recuperar, nós vamos mostrar que nós somos cidadãos honestos, cidadãos que se recuperaram dos nossos erros do passado, que a gente sabe que errar pode ser humano, mas permanecer no erro é uma burrice. Então, eu sou feliz por que Deus me proporcionou de estar aqui, por desistir a APAC, por desistir os presidentes, todo o pessoal da igreja que acompanha a nós e por tudo de bom que Deus tem me dado e espero contribuir com a sociedade de uma forma, com amor e carinho, poder passar para muitos irmãos, às vezes, que estão se perdendo, que existe um caminho melhor, que a gente consegue ver um horizonte melhor, longe da vida do crime, da vida da droga, então, assim, longe de tráfico, esse tipo de coisa, então, que Deus tenha um propósito melhor para a gente sair, trabalhar e ter uma nova vida a partir da oportunidade que a APAC está nos dando.